Quando você quiser usar sua voz em vez de digitar, envia uma mensagem de áudio. Veja como fazer isso no iOS 17. Em uma conversa no Mensagens, toque no botão de Mais. Toque em Áudio e a mensagem de áudio começará a ser gravada imediatamente. Você pode pegar ovos quando for ao mercado. Quando concluir a gravação, toque em Enviar. Se você quiser enviar outra mensagem de áudio, toque no botão Gravar Áudio e mantenha-o pressionado no campo da mensagem. Oh, e precisamos de café! Diga isso com uma mensagem de áudio.